Hum, esse é mais um vídeo da série Quem Nunca, quem nunca passou por um momento difícil na vida? Bom, dessa vez a gente pesquisou, foi a fundo e trouxe pra você 21 famosos brasileiros, cantores, jogadores, escritores, compositores que já foram parar atrás das grades, detidos inocentemente ou não, e algumas histórias interessantes pra te contar. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Blog Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo com famosos que já foram presos ou detidos, inocentes ou não, com o cantor pagodeiro Belo. Bom, Belo já conheceu a cadeia por três vezes, 2002, 2004 e 2021. Nessa última passagem, ele passou um dia na cadeia após promover ou não. Bom, muita gente disse que ele se envolveu com o tráfico pra realizar um show no Rio de Janeiro durante a pandemia e aí acabou preso. Tem também o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, que muita gente sabe que ele foi acusado e condenado pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio. Bom, Bruno foi preso em 2010, ficou cerca de oito anos preso, saiu e hoje, digamos que não conseguiu retomar a carreira como ele esperava. Ele talvez tenha pensado que muita gente iria esquecer sua condenação, mas não, as pessoas não esqueceram e tá bem complicado pra ele. Caco Siocle, ator global, fez várias novelas, bom, foi detido no ano de 2007, quando foi encontrado com maconha numa mochila em seu carro. Bom, Caco foi levado até a delegacia, mas afirmou que a maconha encontrada numa mochila não era dele, mas sim de um amigo. Bom, o mais estranho nessa história é que nunca foi revelado a identidade desse amigo, mas o Caco acabou sim sendo liberado após ir à delegacia. Caetano Veloso, cantor, compositor famoso, já foi pra cadeia, passou 54 dias preso em 1968. Bom, a ditadura militar brasileira não gostou muito quando ele lançou a música É Proibido Proibir. Bom, vale lembrar que esses 54 dias de Caetano Veloso na cadeia acabaram se tornando um documentário, um super documentário da Globoplay, onde ele conta os 54 dias que ficou na cadeia. Charles Paravente é um ator super famoso, principalmente depois que passou por oito temporadas em Malhação da TV Globo, mas ele conheceu a cadeia por três vezes. 2004, quando supostamente se envolveu numa agressão como estudante, 2006, quando foi acusado de portar drogas e corrupção, e 2011, quando teria agredido sua ex-mulher. Pois é, bonito na TV, mas em casa não sei. O cantor, compositor Chico Buarque, foi detido pela polícia carioca em 1961, quando ainda era menor de idade. A acusação foi que ele furtou um carro para dar voltas pelo Rio de Janeiro durante uma noite. Como o Chico era menor de idade, acabou liberado. Tempos depois, em 1969, ele teve que partir e ficou exilado lá na Itália para não ser preso pela ditadura militar aqui no Brasil. Dorinha Duval, uma grande atriz, excelente atriz, amada dentro e fora da TV, acabou condenada em 1983 por ter assassinado seu ex-marido. Bom, Dorinha disse que sofria agressões, além de humilhações do marido em casa, e aí, durante uma briga, ela acabou pegando o revólver e atirando no ex-companheiro. Ela não quis mais voltar a trabalhar na TV e hoje se dedica a ser artista plástica. Fábio Assunção, um ator super famoso, todo mundo sabe que ele poderia estar aqui, já que se envolveu em algumas briguinhas, algumas confusões, não só em São Paulo, no Rio, como em boa parte do Brasil. Mas hoje, Fábio mudou completamente a vida, pelo menos já faz um bom tempo, que a gente só tem notícias boas. Em 2020, ele sim foi preso com problemas com a polícia em São Paulo, depois de ter dirigido bêbado. Tem mais, tem o ator Fabrício Boliveira, que foi detido por porte de entorpecentes em 2010. O ator, consagrado por seus papéis, Diduzinho, na novela favorita, Marreco, Tropa de Elite 2, Robert Val, Vilão e Segundo Sol, estava com duas mulheres em uma xeroqui no Rio, quando foi abordado pela polícia, que comprovou a presença da droga. Ele admitiu que a quantidade encontrada era dele, porém, todos foram autuados por posse de drogas. Já o ator Felipe Tito, em 2021, tentou fazer o bem, mas acabou se dando mal. Na cidade gaúcha de Canela, ele viu quando um automóvel abandonou um cachorro em uma estrada, perseguiu um carro até uma brigada da polícia, pediu que o motorista fosse detido, mas acabou sendo ele o detido e deu a maior confusão, deu muito o que falar. Ele esqueceu que no Brasil, às vezes, quem tá certo, tá errado, quem tá errado, tá certo. Gilberto Gil, cantor e compositor, também foi preso pela ditadura militar, em 1968 até fevereiro de 69. Bom, ele, como o Caetano Veloso, não era muito apreciado pela ditadura militar, que detestava suas músicas. Todo mundo lembra, e muita gente sabe, que Gilberto Gil e Caetano Veloso acabaram exilados lá na Inglaterra, só voltaram nos anos 1970 e 80. O cantor sertanejo Hudson, bom, já foi parar na cadeia duas vezes no mesmo dia, em 2012, por porte de drogas, armas, munições de uso restrito das Forças Armadas. Já teve muita confusão, principalmente com a ex-esposa do cantor. Ultimamente, ele tá mais quietinho, retomou a dupla que tinha chegado ao fim e tá mais quietinho da dele. Será que vai continuar? A gente fica torcendo. Tem mais, tem o Marcelo Antony, ator galã global, foi preso em 2004 por comprar maconha. Como assim? É que naquela época, a polícia do Rio Grande do Sul tava investigando uma quadrilha, e aí, de repente, um dos clientes era, supostamente, Marcelo Antony. Bom, parece que ele foi à delegacia, mas foi liberado no mesmo dia, tá certo? Às vezes, a gente fica sabendo coisas que não deveria saber. O cantor famoso nos anos 1980, Nain, também foi preso em 2019. Como assim? É que ele tinha se separado da mulher, e a mulher conseguiu uma medida protetiva onde ele não poderia se aproximar dela, nem da casa onde ela morava. E aí, o cantor teria se aproveitado que ela fez uma viagem para visitar o cachorro várias vezes e acabou na cadeia. Paulo Coelho, escritor, compositor, também foi preso em 1974 pela ditadura militar. Segundo ele, foi preso, torturado, interrogado, sofreu choques, e ele não consegue esquecer. Os militares não gostavam das suas letras, dos seus textos, das suas músicas, e aí ele também acabou exilado naquela década bem complicada para muitos brasileiros. Outro grande artista que também foi torturado, preso, interrogado, foi o Raul Seixas, um dos maiores roqueiros do Brasil, e até hoje tem suas músicas lembradas. Ele faleceu em 1989 de Pranqueatrite, mas deixou constatado que sofreu muito com a ditadura militar brasileira. Ele queria criar uma cidade alternativa em Minas Gerais, e os militares não gostaram da ideia. Pode ou não pode? O cantor sertanejo Renner Pond. Esse já se envolveu em muitas confusões, e todo mundo sabe, já saiu em vários sites de fofoca. Mas em 2014, ele se envolveu em um acidente de carro em São Paulo, e acabou sendo condenado. Após sua condenação em 2015, a dupla Riquei e Renner chegou ao fim. Bom, depois eles retomaram aos poucos, mas parece que o público não aceitou muito bem essa prisão. A rainha do rock brasileiro, Rita Lee, também visitou a cadeia. Isso aconteceu em 1976. Ela foi presa sob acusação de portar maconha. Isso mesmo. Rita diz até hoje que nessa época não fumava, já que estava grávida do primeiro filho. Ela só deixou a cadeia depois que a Liz Regina deu um show, mas não foi um show de música. Foi um show de gritos, dizendo que ou soldariam a Rita Lee, ou ela chamaria a imprensa. O ex-jogador e senador Romário também foi preso. Passou um dia na cadeia em 2009. É que todo mundo sabe que no Brasil não pode atrasar pensão alimentícia. E ele atrasou a simples quantia de 89 mil reais naquela época para os dois filhos. De lá pra cá, Romário não mais visitou a cadeia, deixou tudo certo. Os filhos já cresceram e ele continua ídolo de uma seleção. O ator global Tiago Lacerda também visitou uma cadeia no ano de 2019. Dessa vez por cheiro de maconha no carro. Pois é, ele foi parado por uma blitz no Leblon, no Rio de Janeiro. E foi conduzido até a delegacia porque o policial teria sentido cheiro de maconha no seu carro. Ele passou por um exame toxicológico que constatou que ele não teria fumado maconha. E aí acabou liberado. Pra terminar, uma grande injustiça. O ator Vinícius Rumão foi preso em 2014 por ter assaldado uma mulher quando, na verdade, foi injustamente acusado. O ator e vendedor foi confundido com um ladrão que havia assaldado uma copeira poucos minutos antes. Na época ele tinha 26 anos e passou 16 dias na cadeia. No momento da libertação, foi recebido de forma muito emocionante por amigos e familiares que a guardavam fora da cadeia. Vinícius abriu um processo contra o estado do Rio de Janeiro. E aí, gostou de saber dessas histórias? Que outras histórias você quer saber aqui no seu, no nosso bloco social? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Segue a gente nas redes sociais. Aquele beijão, aquele beijaço. Bloco social. Tchau, tchau.